Aí gurizada, descendo o vacacaí, olha aqui cadê os barrancos, ali entra o gacui ó, cadê os barrancos aqui da curva, nem nada, dá pra sair campo fora aí ó, ali era pra ser os barrancos, caco tem gente Ó, entrei no gacui, ó tem que subir ó, venho de lá e subo, pra lá vai pra cachoeira, vou pausar aqui e vou filmar lá na ponte do império Aí pessoal, dá pra subir nos pilar da ponte do império E a água é forte aqui ó, corredeira, aí ó Tendéu Aí dá pra subir ó Eu e Deus Aí ó, botando Que imagem Bora Bora que a ponte de ferro tá logo ali Mal na maca Chegando na ponte de ferro Tendéu Tendéu A turbulência pegando A turbulência pegando Tá quase pra se pendurar na ponte aí ó Que que é a natureza né Poucos dias eu tava aqui e o rio lá embaixo ó Aí ó, dá pra escalar a ponte E aí E aí